Bom, e agora o nosso analista Vitor Irajá traz para a gente a expectativa da comunidade internacional com a eleição na Venezuela. Ótima tarde para você, Vitor Irajá, sempre um prazer dividir tela contigo. Olha, aqui não só na América, mas de uma maneira até mais ampliada, há muitos países de olho no que está acontecendo, que vai acontecer amanhã nessa votação na Venezuela. Quais são as principais preocupações, Irajá? Exatamente, Débora, sempre um prazer, faço coro das suas palavras aqui, torno as minhas também, sempre um prazer dividir tela com você. Boa tarde para você e boa tarde a todos. Débora, então, há muita expectativa de fato da comunidade internacional como um todo em relação às eleições na Venezuela amanhã. É a primeira oportunidade, inclusive, em décadas que a gente vê de fato o chavismo como um todo, ele ser derrotado nas urnas em eleições limpas. E essa que é a grande expectativa, que as eleições se dêem de forma democrática, de forma limpa, de forma justa. Então, como é essa grande preocupação, também há de fato uma perspectiva de que Nicolás Maduro, se for derrotado, não aceite o resultado das urnas, o que seria de fato muito grave, inclusive corroborado por falas dele, inclusive na linha de que haveria um banho de sangue. Se ele fosse derrotado, fala que inclusive foi contestada pelo próprio presidente Lula, no movimento de afastamento de Nicolás Maduro e do regime ditatorial que Nicolás Maduro encabeça na Venezuela. Então, de fato, há muita expectativa em relação a qual vai ser o resultado. Isso porque as pesquisas eleitorais, apesar de todas indicarem a vitória de Edmundo Gonzales nas eleições de amanhã, elas divergem um pouco em relação a qual seria a magnitude desse resultado, a magnitude dessa vitória por parte de Edmundo Gonzales e, consequentemente, a derrota de Nicolás Maduro. Tem pesquisas dizendo, inclusive, que Edmundo Gonzales teria mais de 60% das intenções de voto contra 15% de Maduro. Já outras, como a Atlas Intel, por exemplo, mostram um resultado um pouco mais apertado, mas também com a vitória de Edmundo Gonzales. Então, a grande expectativa é, de fato, a gente ver se as eleições vão se dar de forma democrática, de forma limpa, de forma justa, se esses votos vão ser contabilizados e, a partir da contabilização desses votos, se Nicolás Maduro vai aceitar o resultado das urnas se for derrotado. Isso porque a gente percebe, inclusive, que há muita tensão nas falas de Maduro em relação a essas eleições. Há muita insegurança por parte do ditador venezuelano e há muita expectativa, inclusive, com observadores internacionais, inclusive o próprio assessor especial da presidência da República, Celso Amorim, observando esse processo eleitoral na Venezuela. Isso porque, então, há muita expectativa em torno exatamente do que vai acontecer amanhã. E se Nicolás Maduro, de fato, for derrotado nas urnas, como as pesquisas vêm apontando, qual vai ser a resposta do ditador venezuelano, visto que pode acabar esse mandato, e esse mandato ditatorial, marcado, infelizmente, pelo desrespeito aos direitos humanos, por agressões completas à população venezuelana. Então, de fato, Débora, a gente tem um fim de semana de muita expectativa em relação ao que vai acontecer na Venezuela. E esperamos todos que, finalmente, a população venezuelana mande Maduro embora e acabe com essa ditadura sanguinária que já dura tanto tempo, Débora.